Gra, você acha que mulher gostosa é igual ao peso de academia? Você deve pegar aquilo que você aguenta, senão vai passar vergonha. Eu achei ótimo, acho que sim. Aham, e o Belo... Aguenta? Aliás, eu vi uma foto com você com o Belo, que a guitarra de sunga tava marcando uma espada de São Jorge ali. Tá vendo como ele aguenta? Meu Deus do céu. É batata doce com ovo. Mistura que traz músculo e gases. Pode ser. E você bufa e solta? Claro. Belo aceita bem essa coisa? Ah, tudo bem. Não, tranquilo, Gra. Foi um peidinho tranquilo. Tem que aceitar, né? Você faz aquelas coisas de você tá deitada na cama, aí solta uma coisinha e faz aquele negócio... Não, eu faço assim, ó. Amor, bota a cabeça aqui embaixo de cobertura que eu vou te mostrar um negócio. Aí, solta. Mentira, eu tava cansado. Mentira. Tu não vale porra nenhuma. Você é uma das primeiras, se não a primeira, cantora que canta sertanejo. Aí, começou agora a lançar essas coisas dessas meninas chegando, aí vem umas duplas que eu não sei falar os nomes, que é Mayara Masacissa, que você acha dessas duplas que estão chegando? Te dá um pouco de irritação? Tem vontade de mandar um recado pra alguma delas? É a hora. Não. Eu curto essas duplas porque, na verdade, eu me sinto assim uma inspiração pra essas mulheres. É mesmo. Eu acho isso mesmo. Eu acho isso mesmo. A titia aqui tem essa história do passado, mas é referência. Não tem cara de titia não. Bem simplesinha comer, né? Tu não tem cara de titia não. Não, né? Tá bom? Tá muito melhor. Tá muito melhor. Tá muito melhor. Maravilhosa. O que não falta na geladeira do pobre? Sorvete, feijão ou pote de sorvete com feijão? Pote de sorvete com feijão. Ah, elas tão assim? Ah, meu. Se você quiser, você pode sentar na sua cadeira aqui, sentado bem na fresta. Se te der prazer, sem matéria. Eu quero que você fique à vontade, tá bom? Tô à vontade, tô à vontade. Olha aqui, Tatal. A Bahia de Todos os Santos. Qual santo? Qual todos? Que santos? Todos os santos. Todos os orixás e todos os santos. Jorge, São Jorge, Nossa Senhora, Oxó, você fala um pouco de cada um. É, um pouco de cada um. Maravilhosa! Eu adorei ele. Ai, porra, é por isso que esse homem é um sucesso, cara. A gente termina aprendendo rapidamente, né? Por causa da sua velocidade, algo supersônico aqui, a gente pega... Isso é maravilhoso, cara. Para, para de querer me seduzir com esse teu olhar. É... Pobre é aquele que vai pro Rodiz e come até passar mal pra poder valer o dinheiro? É, tem razão. Ah, é verdade, se eu não vou, como mesmo. Posso, posso. Sinceramente, deixa eu me dizer aqui, quanto tu teve que curar e aceitar o convite pra vir o nosso programa? Foi drogas ou cachaça? Foi cachaça. Inclusive, tá faltando... Tu quer uma cachaça? A produção vai arrumar. Arruma uma cachaça pra ele, por favor. Eu vi uma história que soltava muito pipa em cemitério. Isso é real? Soltava. Você passou cerol na mão ou aparou pela rabiola do defunto? Aparei pela rabiola do defunto. E aí, tu já viu o defunto? Já. É mesmo? Eu morava atrás do cemitério. Fala um pouco disso, assim. Como é que era? Tipo, eu morava atrás do cemitério ali, na favela do Águia de Ouro. Daí, a gente ficava em cima da laje soltando pipa e, às vezes, rolava um enterro ali e a gente ficava assistindo tudo. Pegava o cabo de maçã, botava uma pedra, ia batendo até perfurar o caixão, perfurar o defunto, puxava e botava no nariz dos outros. Gente, vocês pegavam o defunto pra botar no nariz dos outros? Não, a gente batia. Esperava assim... Aqui a cachaça. 4, 5 dias. Aí, beleza. Opa, isso. É por isso que eu já vim. É claro que eu tô de bobeira, pô. Tchim, gente. Tchim, tchim. É boa, é boa. Vai pedir a aplicação. Agora, a gente faz outra pergunta. Tu morou no Morro do Chacrinha. Tu já ganhou algum abacaxi por lá? Bastante abacaxi. O que mais diz que as caixas? Somente quando eu catava a chapa ali na Rua Guiá. As pessoas veem os artistas, acho que eles começaram de onde? Os pessoal... Vou falar disso sim, ô direção. Vai tomar você. Os pessoal não querem ouvir a história dos artistas. Querem saber depois da fama. Depois da fama, cheio da minha virilha. Ah, porra, desculpa. O que eles acham que eles querem mandar? Eles querem mostrar pro povo o que é bonito. É. E nem tudo é bonito. Tá em Nova Iguaçu que não me deixa mentir. Tu prefere uma carroceria grande, pequena ou na média o suficiente pra carregar o teu material? Se não der pra carregar numa só, faz duas viagens. O que é mais difícil no sexo? Gostar ou fingir que gostou? Fingir que gostou. Pra mim sempre é bom. É... Porque se não é, a gente faz... Não, verdade. O que é aquela coroa ali? Nossa, quase... Você não dá nada por elas, mas elas... Você vai perguntar isso pra elas, se ela achou também. Não foi gostoso me beijar, mulher? Já teve que interromper um... Ela tá pensando, o que que eu fui aceitar esta porra? É... Calma, você deve sair muito bem. É... Já teve que interromper um show no meio por conta de um microfone do seu parceiro que deu defeito? Não. Não? Nunca pegou um microfone perfeito? Nunca ninguém broxou? Mentira! Que mulher é essa, gente? Ela tirou a roupa, pum! É... Ô, Sérgio, uma pergunta pra até... Pelo amor de Deus, leve, hein, moça. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui com a Lúcia de Patience. Ela quer fazer uma pergunta pra nossa convidada. Sula, você já teve um caso assim com um caminhoneiro? Já teve o quê? Um caso? Um caso. Eu vou traduzir que ela... Ah, um caso. Ah, um caso. Ah, blá, 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 blá. Ah, blá, 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 blá. Ó, deixa eu te falar. O problema não é dela, é meu. É verdade. Eu tenho um probleminha nesse ouvido. Não, 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 não. Ela falou com uma boca presa assim, cara. Ó, ela tá me dando vontade de beijar sua boca, sentindo sua boca meio... Ih, meu Deus. Pelo amor de Deus. Vai matar a velha. Entendi. Calma. Ela se empolgou. Agora entendi. Deus do céu. Agora que ele... É porque a parte de baixo tá sem a perereca. Porque essa parte aqui fica... Você concorda que o feijão tá tão caro que andar com feijão no dente é ostentação? Concordo. Não, mas concorda só não me ba... Caramba, que piruzão. Não, eu concordo. É... Eu toquei aqui, eu senti a glândula. Tá me deixando constrangido. Não, fica constrangido não. Isso é motivo de orgulho. Constrangido tô eu sem tirar minha roupa. É... Deixa de ser safada. Você nasceu em Pilares, então é Xander de Pilares. Se nascesse no Engenho de Dentro, seria Xander Dentro? Na realidade eu nasci... É isso aí. Na realidade eu nasci no Morro do Turano. É... Entendeu? Parada. Tu é enigmático pra cacete, hein, Xander. É, por aí. Me dá vontade de chupar uma trança dessa, cara. Olha só o xixinho, Xander. Já vou falar contigo. Estudos comprova que só existe dois tipos de mulher na academia. As que não precisa e as que não adianta. Tu concorda, mulher? Não fala disso pra gente. Não, então tu fala. Se tu não concorda, então tu fala. Isso é mentira. Sempre adianta. Aham. Tem que se dedicar, tem que treinar. Tu veio do Tororó. Pra quem não sabe, é um lugar que tem lá na Bahia. Tu foi lá beber água, não achou? Achei. Tororó é um bairro. Aham. Colado é o dique do Tororó. Aham. Muita água. É mesmo, cara? É por isso que eu achei água. Lá tem um dique com água e as pessoas fazem uma piadinha que foi no Tororó e beber água, não achou? Mas esse Tororó citado nessa piada é de Tororó possivelmente que é o interior. Eu não entendi porra nenhuma. Mas tudo bem. Já roubou bala em mercado e botou dentro da cueca? Já roubei. Já? E o que tu fez? Chiclete, eu gostava. Ah, você preferia chiclete? É, botava que guardava, botava na cueca e tal. Aham, aham. Pode entrar a polícia. No sexo, você prefere fazer show em grupo ou solo? Solo é melhor, né? Tu acha? Em grupo... Mas já experiências? Não, porque em grupo às vezes a gente liga e o malandro não atende, aí tu fica mal. Ah, entendi. Já viu quando ele não comparece? Eu sei. Filha da mãe. Fio Terra nunca fez? Não, isso aí não, não. Cara, eu... Mas vou te dizer que facilita pra crescente. Você já falhou na hora H? Se sim, a parceira tentou te reanimar ou ficou assim, paciente e falou pra você, coloca a roupa que eu tenho hora. Deu ruim uma vez. Uma só? Tá bom pra caramba. Não, uma vez não. Algumas vezes deu ruim. Aí eu procurei os universitários. É mesmo? Aí, pega o contato. Um simples amendoim resolve tudo. É mesmo? Um amendoim azul, né, que você tá querendo dizer. Não, não, eu prefiro o marronzinho. Se o sexo fosse uma feijoada, tu pegaria o pai, o rabo ou ia de joelho mesmo? Fala a pergunta de novo. Isso é perigoso. Fala de novo aí. Ah, tu pegaria o pai, o rabo ou tu ia de joelho mesmo? Pegaria o rabo. Massagem. É bom e tu gosta ou é bom e tu dá? É bom e eu gosto. Alô, bateria! Alô, bateria! Um programa pra sua família. Agora a Pratek vai perguntar, por favor. Já tem gente aí? Oi, Jefinho. Eu tô aqui com essa princesa, Fernanda da Gardênia. Tudo bom, Fê? Ela quer fazer uma pergunta pro nosso convidado. Olha, ela pergunta, pelo amor de Deus. Não, lógico. Gostaria de saber se nessa sua carreira artística você já curtiu trans. É o seguinte, nós somos todos seres humanos, certo? Tenho muitos amigos, amigas, trans. Eu acho que tudo é bem-vindo. Aê, Fernanda! Xande, você é muito... Você é muito transparente. Vamos transar depois! Depois passou ótimo. Já falou alguma vez alguma letra sua, assim, um pouco mais coisa de uma maneira pernuciosa, do tipo, ei, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. É essa aí! Êêê! Não, é uma prática ou é apenas um alívio de você própria consigo? Os dois, né? Eu acho. Prática e um alívio também. É, tá certa. Vai! Quando você malha na cama, qual é o exercício mais funcional? Um quatro apoios ou agachamento com a barra? Eu gosto mais de um quatro apoios. Ah, eu também. Mas também a barra eu fico fascinada. Dependendo de uma boa barra, né? É, uma boa barra. É, tem que ter uma boa barra aí, se eu não posso negar que a minha é bem gostosa. Deixa eu te fazer uma pergunta muito louca. Sula, né? Sula. Sula tá mirando aonde? Sula tá mirando no sucesso. Mas Sula já é sucesso, olha o que tu fala pra ti própria. Rainha dos caminhoneiros, durante a greve eles estacionaram? Claro. Eles movem o país. Essa aguinha aqui, amadinho, você não beberia se não tivesse um caminhoneiro trabalhando. Que barato, né? Essa roupinha linda não chegaria ao seu figurino se não tivesse um caminhoneiro trabalhando. Aham. Hã? Que mulher consciente, né? Né? Então, esse... Relojinho básico que você usa, esses acessórios simples. Nada, nada de nada. Simples. Nada. Nada chegaria. Só com caminhão. Se tá na mão, veio de caminhão. Eu vou beijar a tua bucona. O episódio de hoje fala de filho. Você tem, né? Tem, um lindo, maravilhoso. É mesmo que eu não trouxe? É... Sabe o que eu acho engraçado, muito louco? Porque assim, a mãe sempre pergunta ao filho assim, quer apanhar? Como se ele fosse responder, sim, aceito. Eu vou falar, não falava que era quer apanhar, não. Não, o que você falava? O meu tinha um chumacinho de cabelo, assim, igual o seu, que eu tava logo aqui. É mesmo? Vou pegar no seu, porque pode sair na minha mão. Não sai, não. Não! Isso é mais resistente que pé dele. É, não. É... Tatal, você também é percursionista. Então tem muita habilidade com os dedos. Usa isso só na música ou no sexo também. Também. Também? Ah, explica, explica. A gente precisa explorar a região do médio São Francisco, né? Ou seja, e como o continente africano também tem que ser explorado, então a gente faz todo esse processo de exploração, sabe? Entendi. Vai nas regiões baixas, nas regiões medianas e nas regiões altas. Até a altura certa, né? Porque na horizontal não importa, né? Na horizontal não importa, né? No tatame é pra lá que vai. Ele sabe da escolha e tá sentindo isso. Ele não é bom, você é um moleque pironha. Se você pudesse eleger um nome para o seu membro peniano, você colocaria berimbau porque é comprido e fino ou você colocaria cabaça porque é curto e grosso? Isso é o quê? Isso é a cobrinha? Rapaz, nem um dos dois, né? Tu tá variando no meio. É... O processo é outro. Se a gente falasse de um formato no Brasil, se a gente conseguisse contar que tá um formato similar a teu próprio membro, qual o formato teria? Um TACAP mesmo. TACAP? TACAP africano. Eita, Capitão Caverna. Eita! Vamos lá. Africano, negócio. Pra fazer sexo, prefere o axé ou a lambada? Axé. Axé. Pensei em fazer lambada. Axé, cara. Axé dá pra fazer tudo no axé. Axé rola tudo. É verdade. Abaixa, abaixa. Agora vai pro ladinho. Vai pro ladinho. Vai pro ladinho. Venha pra dentro. Entra, entra, entra. Opa, opa, opa. Ai, legal. Gostei. Vamos abrir pra parteia, que a parteia deve estar querendo saber alguma coisa do total. Com certeza. Com certeza. Eu tô aqui com a Érica da caravana de Santa Cruz. Ela quer fazer uma pergunta pro nosso convidado. Olha lá, pelo amor de Deus. Já que você é um homem assim tão quente, você já fez suruba? Eita. Eita, 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 eita. Deixa eu fazer uma... Vocês fizeram uma pesquisa sobre minha vida, não? Pegue leve. Pegue leve. Tem que pegar leve. É, tem que pegar leve. Ô, pai. Sim, sim, sim. Você já fez. É sim. A resposta é sim. Ele ficou com o velho... Relaxa, Tatau. Todo mundo já fez, Tatau. Qual é a comida que tu gosta? Cara, tem que ter arroz, feijão, tem que ter um... Uma carne. Eu não tenho frescura pra comer, não. Eu como mesmo a Vera. Eu também. Mocotó. Eu só não gosto de carne de pôr. Orelha de pôr com esses bagulhos aí. Aliás, se eu fizer uma feijoada e precisar de ingredientes, você ia dar o quê? Eu dou paio. Tu dá o quê? Eu dou a orelha. Olha, rapaz. Não. Até o moleque pironha pra cacete, Sean. O que falta pros pobres fazerem sucesso? Força, foco, fé, feijão, farinha, ovo? Pede pro vizinho, que o vizinho também é inteiro e tá tudo certo. O pobre gosta de fazer enterinha, né? Você conhece isso, né? Eu conheço, com certeza. No morro tinha televisinha, né? Televisão também. É. Acaba o açúcar, tu pede um copo. Tu já foi de fazer meinha? Porque morro tem muito isso, meinha, que é coisa do... Não, esse bagulho de meinha... Eu já fiz, sabia? Não fiz, não. Pra vocês que estão em casa e não sabem, é quando dois primos estão se descobrindo juntos e tal. Aí fala, ah, já veio teu piruzinho. Ah, meu Deus também. Então... Como eu sempre fui o mais feio da família, então... Vou deixar pra lá. Nossa, mas eu peguei o hélito, que é feio pra cacete. Olha, água, dá licença. Pode deixar água aqui só pra manter esse clima do trem. Gente, entendi. Já deixo a água aqui grave pra você. Tem whey protein, não. E olha! Querendo vir no shake. Exigente. Vou tomar pra ti depois. Tá bom, eu vazo. Não dá pra dar confiança pra ela. Deixa eu te falar, Gra. Quando tu era pobre, tu já malhava, tu não passava na academia. Porque academia de favela, por exemplo, a mulherada anda tudo armada, né? Ou elas são cheias de bomba ou são canhão. Ai, que não. Tu já malhou com garrafa pet, saco de cimento? Mentira. Ai, que história triste, Gra. Eu comecei a ir pra academia com a minha mãe, pra poder passar mais tempo com ela e tal. Ela ia, aí eu ia lá com 12 anos e ia atrás dela. Mas quando a gente não tinha condições, a gente malhava em casa e eu tinha meu cabo de vassoura que resolvia tudo. O cabo, não. Repete essa frase que ela é um pouco coisada. Olha, o cabo de vassoura resolvia tudo. O cabo de vassoura resolvia tudo, viu, gente? Você também pode ficar bem com o cabo de vassoura. Tá vendo? Antes do belo, um cabo de vassoura faz resultado. O que te deixou mais feliz? Estava pensando pra poder achar a pergunta aqui, por isso que eu fiquei enrolando. O que eles causavam mais pavor, na verdade? Não é pavor porra nenhuma. Acho que eu vou fazer uma pergunta, pelo amor de Deus. Falar aqui no meu ponto, eles confundem a minha cabeça. Eu sei o que eu vou falar assim. Vai pra porra assim. Na frente da Sula, a rainha. Ah, cheira a minha virilha. Desculpa, viu, Sula. Eu não gosto de ser deselegante, mas às vezes eles pedem. Como manter essa beleza que tu tem uma coisa que é, sinceramente, maquiagem, prárdica ou remédio controlado? Eu preciso saber o que é prárdica. Prárdica? Prárdica. Prárdica. Coisa de puxar os olhos, olha. Prárdica. 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 Então não faz a sócia, Sula. Eu fico com o número 2. Tu já fez procedimentos? Fala disso abertamente. Abertamente. Tem receio? Sem problema. Onde fizestes? O que fizestes? No nariz. Aham. Only mente? Only mente. Aham. E o resto, manutenção... manutenção. Eu faço manutenção no meu corpo inteiro. Eu tinha um pênis de 12 e atualmente isso é 18. É P, M ou G. Eu roubava direto também, sabia? A bala. Só que aí eu botava a dana coiaca e quando eu chegava em casa eu tava com nojo de comer. Sério? Aí eu dava pras garotas chuparem. Digo a bala, pelo amor, não me vai entender errado. Entendi. Por favor de Deus. Você já teve que ligar aquele chuveiro no conta-gotas pra poder esquentar a água? Sabe aquele chuveiro elétrico aí? E mesmo assim tu não teve que ficar pulando pra conseguir entrar debaixo? Já, já aconteceu. Já aconteceu? Tu fazia pirocóptero? Que... Não... Ai! Par. Carapazinha, tira! Engraçado que a gente tenta se preparar, mas ele escapola pela tangente e arma alguma pra gente. E quando eu escapulo pela tangente... Perigo puro, né? Mal acostumado você me deixou. Mal acostumado quem? Pronto. Essa música na verdade é mal acostumada. Você fala de um jeito tão paterno, posso deitar no teu colo? Vou te explicar melhor. Essa música na verdade é de um casal, Meg e Rai, de um grupo chamado, na época, Cabelo de Fogo. Aham. Essa música com origem vinda do forró. Aham. E o Araqueto regravou e aí eu tive que gravar mal acostumado. Mal acostumado você me deixou. Mal acostumado com seu amor. Então volta... A barra do supino, tu prefere reta ou inclinada? Olha, a que eu uso é inclinada. Mentira! É inclinada? Mas geralmente é, né? Meu Deus! O Belo é igual a Turripisa. Agora sempre que eu encontro ela eu falo, Belo... Você concorda que fazer amor é igual malhar? Se não sair dolorida é porque não adiantou? Turriso é que tu concorda. Ai, 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 ai...